Bom, o papo é o seguinte, mano Tem noção da merda que tu fez comigo e com quem tu mexeu, né, rapá? Ei, irmão? Eu quero que tu fale no mesmo tom que tu falou lá Eu quero que tu fale no mesmo tom que tu falou lá Que tu é o brabo, que eu sou o bandidinho chupeta Que eu quero que tu cresça que nem tu cresceu lá Eu sou a vadia, seu filha da puta Hein, seu viadinho, fala aí Bora, rapá Olha só, como é que eu vou te falar Primeiramente eu amo minha vida, né Mas por que eu choro e que eu mi que nem um gato Tu escolheu a pessoa errada, quer me matar, tu me mata Mas eu te dei boas-vindas na cidade Só que pelo que eu tô vendo, tu teve a capacidade de vir contra Mas também... A cidade então é tua, temor É minha, é minha Pedro, olha só, deixa eu falar Deixa eu falar pra tu Tu ia gostar que eu chegasse na cidade lá Chegasse lá na represa lá e começasse a tocar o terror Botar a base móvel Lá na represa Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Cadê o outro lá? Cadê o outro lá? Cadê o outro lá? Rapaz, baixa a bola Bora, meu irmão Não gosta de... não gosta de teus gente chorar, ó Bora, meu irmão Passa aí quem mais escolheu teu cabelo é eu, rapá Aí, agora pra eu te... Bora, porra! Tô passando, caralho Para de gritar, tu não tá em posição de gritar aqui não, rapá Pode Tá em posição de pagar sapinho não, rapaz Bora, filho Caraca, qualquer um eu fico bonito, cara Contraio do tanto de ti Mano, que cara amarrento, Viano Tá lá no xé Volta ali, volta ali No outro Bota esse aí rosa, vai Bora, rosa Que pariu, cara Bora, barba Ah, mano, que eu tenho que botar a rosa aqui, cara Rosa, irmão Bora, rosa Tô botando, caralho Aí Perfeito Barba aí agora, bora, barba Deu Bota a barba, tô mandando tu mudar a barba, mano Tô mudando, cara Então bora, gíliza, que tu não tem tempo não, rapaz Ih, fala baixo Eu tô com... É, pra tirar aí o que eu tô aqui Cabeza de força, tem que ser uma tesoura Só tesoura Alguém tem tesoura aí? Foi um cara de camiseta branca que me alge... Que colocou a tesoura lá Cadê? Tô voltando agora já Bota a barba Tô na barba, cara Isso Bota na cheia ali, volta na cheia ali Barba cheia A outra, a outra Essa, a outra A cheia, isso Vai botar ela Laranja Só reclama, mano Cai só reclama Laranja, isso foi Bora olho, olho, bora olho Vai botar o olho vermelho Vermelho De noia Tu vai virar noia Tu vai virar noia Tu vai virar noia Isso, gostei de bem Isso, gostei Botou? Mas não vou tomar leite de touro Fechou Relaxa, filho Tu quer me zoar? Relaxa, irmão Tá na paz, relaxa Tá na tranquilidade, irmão Entendeu? Deixa eu... Agora muda o madruga aí vocês, troca Bota ele lá no carro lá Dá pra mudar ele 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 Cadê? Ó Olha lá, foi B1 e B2 Agora que eu tô vendo É, te pedi pra nós botar o olho vermelho Pra ficar igual o dele, ó É, 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 é É o que tu chama de noia, né? Aí, 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 relaxa Todo kit, manhã Pô, mano, tô ficando estressado, mano Alguém tem um bagulho de desestresse aí, mano? Usa o vibrador Usa o vibrador na sua mãe Tem da tua mãe, aquela cachorra Tá muito folgado, mano É, nós é irmão Fala aí, Jacob Aí, vamos deixar eles estressadão E a gente algema E deixa eles andando da ilha lá nova Tá ligado, Luan? A gente deixa eles expulsos, estressados Pede pros caras pegarem a droga lá Da ilha lá, mano Ele fica usando Deixa eles estressadão E deixa eles algemados daquela cidade nova Andando lá Gostei, gostei, gostei Boa, 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 boa E aí, ó, só Nós fica acampando lá A saída Se alguém for lá e salvar ele Nós mata Bora aí, meus amigos Bota ele no carro aí Bota ele no carro aí, bora, mano O carro tá sujão, mano Tá aqui na favela Já pega posicionamento aqui na P1 Aqui na quadra, por favor Quem tá na favela, então Valeu, irmão Bora, 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 bora Aí, pô Fé, grota É contigo aí, temor É você, ô, Madruga Que ele tá falando Ó, deixa eu falar pra tu Esse lugar aqui, troca Tem no CPX também, pô Por isso o carioca sabe Qual carro você está, mano? Eu quero que tu me convença Eu quero que tu me convença Eu te deixar vivo, mané Olha só Eu já tô Já tô fudido Já tô fudido Não vou choramingar Mas já que tu acha Que tu tem o poder Tu acha que tu tem a capacidade De ser forte De dizer que é dono de morro E é bandido Tu vai me deixar vivo Vai usando isso aí por enquanto Vai usando isso aí por enquanto Porra é essa Vai usando aí Tu vai me deixar vivo Pra depois ter um retorno E aí a gente vai bater De frente com frente Porque hoje Não sei nem o que aconteceu Foi muita coisa Num lugar só Então tu quer então me manipular Pra eu te deixar vivo Usa aí Usa o que te deram Usa o que te deram aí Rapaz, seu nóizinho de merda Bora, seu nóizinho Caralho, tá cheirando um pó Temo E a lá, mané Vai, usa o outro Usa o outro Sem parar Vai atrás do outro Ô Red, deixa eu te dar um papo Se você é sujeito homem mesmo Aquela vez que nós te pegamos ali Pra tocar umas ideias Pra trazer o pau do bagual Você tá ligado Que não foi pra se colachar Você falou pra mim o seguinte Que você era dono de morro Que você mexia com os negocinhos Se ele não era matador Você vai cumprir sua palavra de homem Ou você vai Vai sustentar o que você falou Repete o final aí Que o quê? Você falou o seguinte Que você era dono de morro E que você não era matador Você não matava Você só era dono de morro E mexia com o vapor Tá ligado? E aí você vai Eu não sou matador então Então se você é dono de morro Então se você é dono de morro aí Você tá numa situação Onde os policiais te pegam Taca a garra na tua cara Te chama de otário e tudo Tu não vai fazer nada Tá Então vamos lá Eu tô com uma arma apontada Pra sua cara? Nesse exato momento? Na situação que tu tá Não dá pra tu fazer nada Pra salvar a sua vida Exatamente É isso que eu tô falando Se você vai sustentar Seu papo de homem Pra salvar a sua vida A situação que tu tá Você tem que matar Tu se estrepou Então Então sustenta a sua palavra De homem Fala assim ó Fizemos o que a gente quis Nós vamos meter o pé E vai deixar vocês vivos Pra levar o sustento Da sua família E é o seguinte Sustenta o que você falou Se eu tivesse com uma arma Apontada pra sua cara Entre a minha vida e a sua Você usa a sua Agora nessa situação Que nós tá aqui Não tem nada pra você Tá ligado? O temor não tá algemado não Tá não Tem algemado e temor Contigo? De novo? Madruga Madruga Tem que vestir o madruga Até o dia Eu tenho Pode Calma, calma, calma Solta aí Eu boto a mão no chão Não tem problema nenhum Bota as duas no chão Irmão, vocês não tão entendendo O grau de loucura Que foi vocês mexer comigo não, mané? Eu tô entendendo Agora tu quer que o passe Bando pra você não faça nada, rapá? Meu papo Irmão, se tu tivesse se entregado E uma coisa o Norte te pegou Foi na boa, rapá Dentro da delegacia Ô, seu otário Tá escutando, doidão? Ué, mas como que eu vou Em que momento que eu vou Tu se arrepende do que tu fez? Tu se arrepende do que tu fez? Lá do Esculacho? É, tu se arrepende do que tu fez, não? Você lembra do dia? Não, tu se arrepende do que tu fez ou não? Eu responde a minha pergunta Você lembra do dia? Eu lembro exatamente Que vocês me sequestraram na frente da ADP E o que que E o que a droga fez? Irmão, você foi um dos caras Que tava lá junto no sequestro Arrancou minha arma Ficou me tirando pro otário Perguntando Tá gaguejando por quê? Lembra disso? Tá vendo como você não lembra? Quem retirou a sua arma Foi o coronel Exato, mas tu tava junto Tu tava junto, irmão Não E no dia no hospital lá Tu me tirou pro otário Falando Tá gaguejando por quê? Tá gaguejando por quê? Lembra disso? Foi tu Foi tu Foi tu Foi ele mesmo Foi tu Foi tu Eu não ia falar isso Olha só Eu vou pedir um de carabestão Madruga Eu vou falar Tu repete, tá? É isso Tá Fala Eu Eu Sou Sou Danadinha do Red Que é mamar Fechou Temor Eu não falei Eu não falei Leva o temor lá pra fora Não, não mata não Não mata não Fala aí, Madruga Eu Deixa o cara Deixa o cara Deixa o cara Não mata, pai Fala aí, Madruga Eu Deixa o cara Eu o caralho Tu viu que o cara me tirou pro otário na frente de geral aqui, rapaz Toma no seu cu, seu vacilão Se fuder, rapaz Repete, bora, porra Eu Eu Sou Sou Danadinha Danadinha Do Red Do Red Perfeito Ele vai ficar vivo Larga ele aí O outro vai morrer, mano Ô Ô O Rec Ah, cara Caralho Cala a boca Bora lá pro carro lá Bora lá pro carro lá, mano Cala a boca Ele quer no mano a mano com você Temor, a oportunidade que tu ia ter tava ali, irmão Mas tu quis levar o bagulho no sorriso no momento que era pra levar na risca, mano Não, então quer que eu te respeite, cara? Age como um bandido Não me pega Não chuta cachorro deitado Não, mas quem te passou não foi nem nós, irmão Foi os caras da NK Se tu quer saber, irmão Entendeu? Então, cara Então faz o seguinte Mas se nós não te pegar lá, nós não iríamos te pegar nunca, mano Tá ligado? Então não, então Então chutar cachorro deitado é fácil, velho É isso, irmão O que importa é que nós te pegou, mano Entendeu? O que importa é que nós te pegou, mano Tu rodou Ah, fazer com o pau dos outros é bom, cara Tu rodou Pega vocês na pista a pegar Tu rodou Tu pode me matar Vai me matar Vou morrer, infelizmente Só que tu nunca vai ter gostinho Se tu quiser 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 Você não é sujeito homem não Você é otário, rapá Tu vai ter meu respeito Enquanto isso, não Entendeu? Você não é homem Você é otário Se tu não passa de um vacilão, rapá Se tu é o cara Me pega na pista Não pega Com a ajuda dos outros Me pega na pista Traz o teu bonde Me pega na pista É que ele não viu Que na gente que inventou ele Pega eu na minha barca Pega eu com a minha equipe Aí eu vou te respeitar Vai ser embora, temor Não tem como ele ser Vai ficar do lado do galão Vai pro desenrolado, irmão Tu tá mexendo É com gente ruim, rapá Fala Eu tô com o taser aqui, pô Tá com o quê? Eu tô com o taser nele também, pô Taser? Relaxa, rapaz É E aí, temor Tá escutando aí, mané? Tem Eu falo, tu repete então, certo? Certo Eu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta Eu falo, tu repete Eu falo, tu repete Eu vou te fazer uma pergunta Vai encher teu ego Tu sabendo que tu pegou caindo Ou tu vai mostrar que tu é Tu vai repetir ou não vai? Tu não vai entrar na minha mente Pra eu te deixar vivo não, rapaz Tu vai repetir o que eu tô pedindo Ou tu tá com medo? Tá com medinho? Hã? Não tem medo Não tem medo Pode repara Eu? Fala aí Eu? 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 Danadinha Danadinha? Do Red Beramar Do Red Beramar Mas ele não pegou Na elegância Ele pegou por ajuda dos outros Moral, mané Vai o seu filha da puta Tu vai se foder aí, rapaz Vai o seu otário Tu vai queimar Tu vai Tu não vai queimar não? Tu não vai queimar não, rapaz? Tu não vai queimar não, rapaz? Seu otário Tomar no cu Mexeu com a pessoa errada, rapaz O outro lá vai ficar vivo, mano Cooperou Qual a rádio mesmo? 5, 5, 31 Rapaziada Se ele der GG E for pro aeroporto Ele já vai nascer com o cabelo feio já Tá ligado, tropa? Rapaziada, tô na saída aqui da caverna Cadê você, irmão? RP, eu achei top RP Eu não tenho como dar aqui a RP Eu tô no fotosserviço Eu achei que foi, ó Top RP O quê? Tá prazer fazer o RP contigo Então, cara Gostei demais do RP Ah, cara O único foda é que eu não vou poder Apesar Que se deixaram Madruga vivo Eu vou poder Eu lembro de lá Se deixaram Madruga vivo Eu vou poder Se o Madruga me lembrar Eu vou poder lembrar, entendeu? Agora se chover, gente Então roupa mais Pessoal, gostaram do RP? Pessoal Se gostaram Vocês são os caras Eu vou poder lembrar Eu vou poder lembrar